Oi gente, eu sou a Dani, esse é o canal Amina Especial e estou começando hoje um vídeo de cronograma capilar. Faz um tempinho que eu não faço esses vídeos aqui para o canal, mas vou mostrar para vocês a etapa de cronograma que eu estou fazendo no cabelo. Nosso projeto Rapunzel segue. Meu cabelo está um pouco danificadinho porque eu descolori ele no final do ano, mudei de cor. Se você não viu lá no Instagram, eu postei a mudança de cabelo. Segue a gente lá no Instagram que você vê também. Fui para a praia alguns dias também ajudando no ressecamento, ele está meio ressecadinho, já comecei a cuidar, mas ele está um pouco ressecado. Então estamos dando um tratamento potente nesse cabelo. E vou gravar para vocês as etapas do cronograma que eu vou fazer ao longo desse mês. Então, bora lá acompanhar. Então, eu comecei semana passada o meu cronograma certinho, três etapas por semana. E já falei para vocês que raramente eu faço isso, né? O certo do cronograma é você seguir certinho, né? Três etapas por semana, bonitinho. Mas raramente eu faço isso. Então, eu sempre estou hidratando o cabelo, sempre cuidando do cabelo, fazendo nutrição e tal. Mas faço até para as aleatórias. Mas semana passada eu comecei já as etapas certinhas. Semana passada foi a primeira semana do cronograma. Eu fiz duas nutrições e uma hidratação. Então, eu fiz uma nutrição noturna, como faço uma meditação noturna. Eu fiz uma meditação na noite de domingo, para tirar na segunda. Na quarta-feira eu fiz uma hidratação. E na quinta para sexta eu fiz outra meditação. Na domingo eu coloquei óleo de rícino, que eu tinha em casa. Já me soco óleo de rícino. Na quarta eu fiz a hidratação com aquela máscara da Cachio, que eu tinha aqui, amarelinha. Que eu mostrei em outros vídeos para vocês. O restinho dela que tinha, eu acabei com ela. E eu comprei esse sumo de coco aqui ó. Para fazer a meditação na sexta. Então, foram as três etapas que eu fiz semana passada. Essa semana eu vou fazer três hidratações. Tá? Vou focar na hidratação essa semana. E para fazer a hidratação, fazer o cronograma, eu quero usar uma máscara só, nas etapas do cronograma. Uma máscara base só. E eu comprei essa daqui da Ocev, que é hidro e hialurônico. Que é na etapa de hidratação. Quando você vai usar uma máscara só em todas as etapas, o ideal é usar uma máscara de hidratação. Então, eu vou usá-la hoje para a etapa de hidratação. Quando eu fazer nutrição, também vou usar ela. E reconstrução, também vou usar ela. Essa semana eu vou começar com uma hidratação, hoje na segunda. Aí eu vou querer fazer uma nutrição. Mas aí eu vou fazer nutrição com creme, não vou fazer com óleo na quarta. E uma reconstrução também com creme na sexta. Então, eu vou usar essa máscara todos os dias da semana. Só vou mudar os ativos que eu vou colocar nela, dependendo da etapa. Tá? Já tomei meu banho, já lavei o cabelo. Equalmente com shampoo. Agora eu vou aplicar a máscara. Eu vou misturar a máscara com algumas coisinhas para aplicar no cabelo. Tá? Ela é bem consistente, ó. A máscara é bem consistente. Tem essa cara meio amarelada. O cheiro é bom. Tem um cheirinho gostoso. E nela hoje eu vou colocar... Como a etapa é hidratação, eu vou colocar o Depontenol para a vitamina B5. Que é um cero hidratante. É o que eu vou misturar com ela hoje para fazer a hidratação. Ó, Vivi ali, ó. Se jogando no travesseiro. Então, eu vou fazer a misturinha para passar no cabelo. Aqui, ó. Misturei aqui três colheres de sopa da máscara com duas tampinhas do Depontenol. Você vê que ela é bem consistente. Aqui, mesmo misturando o Depontenol, ela continua bem consistente. Tá vendo? E agora eu vou aplicar no cabelo. Então, ele tá aqui, ó, lavado. Como eu falei, descoloriei, pintei ele de vermelho. Viu? No final do ano. Não, não tá nem mais tão vermelho assim, sabe? Porque a parte que tava mais vermelha, tá menos vermelha. A parte que tava vermelha, tá ficando escuro de novo. Enfim. Mas ele tá assim. Eu não vou mexer nele por agora, porque eu falei que ele tá ressecado. Deve ter uma boa melhorada. Tá bem pior o aspecto dele, assim. Deve ter uma boa melhorada. Ele tá com bastante fresco. Tá ressecado aqui na frente. Nas pontas, um pouco. Então, eu vou evitar pintar ele por enquanto. Vou dar pelo menos um mês de descanso pra ele. E aí, vai ficar assim por enquanto. E agora, eu vou aplicar a máscara que eu preparei aqui pra vocês, né? Separa esse sepulte aqui da frente. E bora começar. E bora começar. Prontinho, gente. Já apliquei. Vou deixar aqui uma meia hora. Vou arrumar fazer algumas coisas aqui de casa enquanto isso. Depois eu enxago com sono e finalizo o cabelo. Ó, gente. Enxaguei. Tirei o creme. Agora eu vou pôr ele na camiseta pra tirar o excesso de água. E depois eu finalizo ele. Mas, ó. Tá bem macio. Tirou os... Gostei. Voltei, ó. Dia seguinte já. Cabelo totalmente seco. Dormi com ele na touquinha de setinho. Mas, aí, ó. Tá bem bonitinho. Ainda, né? Então, nessa etapa de hidratação da semana, tá ok. Amanhã, quarta-feira, eu vou fazer uma nutrição. Aí eu gravo pra vocês. Agora eu vou dar uma saídinha ali e já volto. Quarta-feira, como eu falei de vocês, é nutrição. Então, eu tô com a minha máscara aqui já. Coloquei aqui óleo de coco. Então, três colheres de massa. É pra uma de óleo de coco e uma de óleo de erga. São óleos essenciais, né? E ajudou a nutrir o cabelo. A máscara base é a mesma que eu usei na segunda. Deu certo. E o óleo de coco e o óleo de erga. Já tô aqui com o cabelo lavado, com o shampoo. Até prendi aqui a frente. Vou começar a aplicar. Então, apliquei. Vou deixar a gente. Depois a gente aguarda a menina. Oi, gente. Bom dia. Começando a nossa segunda semana de cronograma capilar. E essa semana nós vamos fazer duas etapas de nutrição e uma etapa de hidratação. Na verdade, é a terceira da semana, né? Porque a menina não gravei, mas tudo bem. E eu já comecei. Ontem à noite eu passei óleo no cabelo pra fazer a humectação. Porque eu gosto de fazer a humectação noturna. Você pode fazer a humectação durante o dia? Pode. Se você passar o óleo, deixar no mínimo umas duas horas no cabelo. Mas eu gosto de fazer à noite. Então, ontem à noite eu passei óleo de coco no cabelo. Estou aqui tendo cheio de óleo. Dormi com óleo no cabelo. Aí agora de manhã eu levantei, corri. Vi, acabou de ir pra escola. Aí agora eu vou tirar o óleo do cabelo. E vou usar o método que eu sempre uso. Eu gosto de borrifar a água, passar creme, deixar descansar e depois enxaguar. Então agora eu vou borrifar a água, passar o creme e deixar ele em pausa pra poder tirar esse óleo todo do cabelo. Eu tiro o óleo do cabelo com coaxe. É quando você lava o cabelo com o condicionador. Eu não gosto de tirar com shampoo. Acho que você gasta muito shampoo, acaba ressecando o cabelo e não tira o óleo direito. Então eu gosto de tirar assim com esse método e ir fazendo um coaxe. Então agora eu vou umedecer ele, mexa por mexa com o borrifador. Passar creme, deixar a pausa, né? O creme é de uns 20 minutos. Então eu vou passar agora que aí eu vou fazer essa pausa enquanto eu vou ajetando as coisas da casa. E depois eu enxago o cabelo. Bora lá! Voltei! Vamos mais uma etapa de cronograma. Eu tô aqui no segundo dia de day after, no terceiro. Da última etapa que a gente fez. Acho que é o terceiro, gente. E ó, definição nós temos. Ó os cachinhos. Tá bem definido. Só tá passado, né? Tá sujo. Aqui na frente tudo desgranhado já, mas os cachinhos, ó, tá definidinho. Tá bonitinho os bichinhos. E eu vou lá agora lavar esse cabelo, porque a etapa de hoje é uma nutrição. E nós vamos fazer a nutrição. Vou usar uma máscara, a nossa máscara que nós estamos usando esse ney, né? Da Eusev. E vou usar isso aqui que eu comprei essa semana, ó. Sumo de babosa da Le Blue, que é da mesma marca que aquele sumo de coco que eu comprei pra uma equitação. Comprei um também essa semana, 10 continhos também, 10 reais. E eu vou misturar aqui, falando que você mistura um pouco dele na máscara e aplica no cabelo. Eu vou usar ele hoje na hidratação. Então bora lavar esse cabelo pra começar mais uma etapa do nosso cronograma. E eu vou usar ele hoje em dia. E eu vou usar ele hoje em dia. Cabelo enxaguado, finalizado. Deixar ele secar, né? Depois eu mostro ele seco pra vocês. Vou ter a tiarinha pra ele não ficar caindo na minha cara, porque eu não gosto. Então aqui eu lelelelê da casa já. Voltei, aí ó. Já está a noite. Já está seco. Pós hidratação, eu vou passar um olhinho nele agora e enfiar ele na touca de cetim. Pra deitar. Porque eu não deitei ainda. Então, ele estava solto. E agora com o bonitão, eu vou pôr ele na touca de cetim. Pra não desmanchar os coxetos. Tá grande, né? Cresceu o bichinho. Ó o fofo ali no canto. Cresceu o bichinho. Então, a próxima etapa dessa semana é a outra nutrição. Então, acho que daqui a dois dias eu venho fazer essa nutrição e eu gravo pra vocês. Agora eu vou lá enfiar ele na touca de cetim. Pra deitar. E não desmanchar esses cachinhos tão bonitinhos. Voltei. Vou pra terceira etapa. E última dessa semana do acronograma capilar. É a nutrição. Então, eu vou fazer uma omectação. Como eu já falei pra vocês, eu gosto de fazer uma omectação noturna. Então, como vocês podem notar, está a noite. Eu estou aqui no banheiro com o meu sumo de coco. E vou passar ele no cabelo. Pra fazer uma omectação. Pra tirar amanhã, viu aí? Bora lá? Então, eu separo no potinho aqui. Pra não enfiar a mão ali pro potinho do óleo. E vou aplicando no cabelo. Eu capricho bem com essa parte da frente. Tá bem ressecada. Essa raiz aqui, ó. Da descoloração. E tá, ficou bem ressecada essa parte. Pra até a parte que a descoloração pegou mais, né? Então, acabou ficando bem ressecada aqui essa frente. Então, capricho bem aqui na frente. Depois eu vou passando mexa por mexa. Primeiro eu dou uma caprichada aqui na frente. Até porque óleo não tem problema. De passar na raiz, né? Diferente dos cremes. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto